Em passe entre trabalhadores e prefeitura, mantém fechado um galpão de reciclagem em Viamão. Paralisações e protestos causam transtornos para usuários de ônibus e dos serviços do DETRAN. Retomado o programa que certifica a origem dos produtos hortigrangeiros em supermercados do estado. O Jornal da TVE está começando. Boa noite. Boa noite. O galpão de reciclagem é motivo de desentendimento entre trabalhadores e a prefeitura em Viamão. O local foi criado há 17 anos para ser fonte de renda de mulheres no município. Só que agora, no início de novembro, o galpão foi desativado. Do lixo sobrou pouco. Resíduos sólidos que não foram separados permanecem ensacados em um canto do terreno. Dentro do galpão, por enquanto, ninguém trabalha. A previsão é de que volte ao funcionamento ainda esta semana. Mas há um impasse entre os antigos trabalhadores e a prefeitura. Neste galpão, trabalhavam 10 pessoas, a maioria mulheres. Os recicladores recebiam cerca de 40 toneladas de lixo por mês, o que gerava uma renda de mil reais mensais por pessoa. O galpão da estalagem é resultado de um trabalho em conjunto que reuniu diversas entidades religiosas e núcleos comunitários em 1998. O movimento doou o terreno para a Metroplan em troca da construção desse galpão, que por anos foi usufruído pela Associação Nossa Senhora Aparecida, com o intuito de fomentar o projeto de reciclagem e geração de renda. No dia 14 de novembro deste ano, a prefeitura desocupou o local. O aparato policial todo, para não se tirar, nós só tínhamos uma saída. Muito difícil, porque aconteceu o despejo. Então, o Grupo Salva Vida realmente precisa se articular mais e mobilizar a sociedade de Viamão. Vamos fazer um protesto, fazer um curto ecumênico aqui na frente, vamos fazer uma caminhada pelo bairro, vamos tentar que retorne o equipamento do galpão, que a prefeitura fez a retirada do equipamento, as prensas, o maquinário todo. Para o prefeito da cidade, as atividades realizadas pela Associação Nossa Senhora Aparecida não atendem à demanda da cidade. A operação do galpão é limitada. O número de toneladas, o volume que era recolhido e reciclado é muito pouco pela necessidade que nós temos que ampliar em nossa cidade. Tecnicamente, é possível trabalhar 12 pessoas, porque senão a quantidade de resíduo que teria que vir para cá para sustentar mais de 12 pessoas, não comportaria dentro do galpão. E a renda seria insuficiente para sustentar aquelas pessoas que trabalhariam aqui. Um dia depois da desocupação, foi assinado um termo de cooperação com o Núcleo Local do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, que não tem o apoio dos antigos trabalhadores deste galpão. A ideia do Movimento Nacional é implementar um sistema de gestão de resíduos sólidos e transformar a associação em cooperativa. O que a gente gostaria de fazer é que esses membros, essas pessoas que trabalhavam aqui, se integrassem à cooperativa. Nós não estamos em uma disputa de espaço, não é a nossa entidade que vai entrar. Vai ser formada uma associação, uma cooperativa, aliás, vai ser formada uma cooperativa aqui dentro, que vai trabalhar junto com o princípio do Movimento Nacional dos Catadores, integrando até então a coleta seletiva e reestruturando esse processo. A gente tem que valorizar os catadores, porque a gente tem 400 famílias hoje na rua que estão trabalhando e que a gente tem que incluir dentro, não só dessa proposta, mas é mais espaço que tem que ser aberto. A administração municipal prevê a construção de mais um galpão em pouco tempo. Por enquanto, antigos trabalhadores do galpão podem se cadastrar no projeto. Está aberta as inscrições, as famílias já foram procuradas, estamos à disposição na Secretaria de Ciência Social para fazer o cadastro e reintegrá-las, ou integrá-las nesse projeto, que hoje eram 10 famílias, já temos 40 famílias cadastradas, queremos chegar até o final do ano com 60, envolvendo todas as famílias nesse processo de reciclagem. Em nota para o jornal da TVE, a Metroplan diz que o galpão de reciclagem é um patrimônio doado pela comunidade para a fundação, mas a gestão do local é de competência da Prefeitura de Viamão. E a primeira central de reciclagem de resíduos da construção civil de Porto Alegre foi aberta hoje, no Beco do Davi, na Lomba do Pinheiro. A capacidade é de beneficiar 500 metros cúbicos de caliça por dia. Esses resíduos serão reutilizados na forma de brita, por exemplo. Além de reduzir o impacto ambiental, tanto da extração de novos minérios, como do descarte em aterros, o material será usado para ajudar no passivo ambiental, no Morro da Pedreira, recuperando a cova aberta devido à mineração. Porto Alegre gera anualmente cerca de 75 mil toneladas de resíduos à construção civil. Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrições para o programa CNH Social. 7 mil vagas foram disponibilizadas para este ano. Até agora, já são quase 90 mil interessados na carteira de habilitação gratuita. 15% das vagas estão reservadas para a população negra e 50% para mulheres. Os requisitos para participar são Estar inscrito no Cadastro Único dos Programas do Governo Federal, comprovar pelo menos dois anos de residência no Estado e preencher os requisitos para a categoria de habilitação pretendida. O candidato deve procurar um dos 274 centros de formação de condutores do Estado para fazer a inscrição. Os servidores do DETRAN fizeram hoje mobilizações em defesa do plano de carreira. Durante a aplicação de provas teóricas e práticas em todo o Estado, eles realizaram uma operação padrão, que é quando as atividades são feitas de forma mais lenta. A categoria deve promover ações como essas durante todo o mês de novembro. O objetivo é garantir o encaminhamento do processo do plano de carreira ainda este ano para a votação no Legislativo. Também há um indicativo de greve para o dia 2 de dezembro, caso o processo não seja encaminhado aos deputados. Neste local, deveriam ter cinco examinadores aplicando as provas práticas do exame de direção, mas apenas um executava a atividade. Teve gente que não conseguiu fazer a prova. Somos todos surpreendidos aqui, na verdade, né? Porque só tem um examinador e daí ele só vai atender 10 pessoas. As outras vão ter que remarcar tudo. Este instrutor de um centro de formação de condutores ficou surpreso com a falta de avaliadores para aplicar o exame. Nós temos 35 alunos para o exame. Chegou um examinador só dizendo que como eles receberam, ele recebeu a ligação que eles estavam entrando em greve hoje de manhã, ele vai fazer só 10 exames. Então, tem 25 alunos que estão esperando aí que vão acabar indo embora para casa sem poder fazer os seus exames. E agora é que eles vão ter que esperar até a próxima vez que vai ter exame. Eu não sei quando vai ser agora. Além das provas teóricas e práticas, a operação padrão dos servidores tornou mais lenta a atividade em centros de registros de veículos e desmanches. Não há dúvida que qualquer movimento paredista afeta a organização dos serviços e nós compreendemos que isso deve ser superado no curto período. Nós compreendemos que o plano de carreira aponta para a valorização, para o reconhecimento dos trabalhadores e trabalhadoras, a sua qualificação, o planejamento de carreira de fato, para que a pessoa possa evoluir na carreira e se sentir valorizada. Já a paralisação parcial dos ônibus da Carriz atrasou o deslocamento de milhares de pessoas nas primeiras horas da manhã de hoje. À tarde, o atendimento já estava normalizado. O protesto dos servidores foi contra a demissão por justa causa de 26 trabalhadores. Mas o número pode chegar a 42. A empresa diz que os cobradores utilizavam o cartão TRI de terceiros e ficavam com o valor da passagem dos usuários que pagavam em dinheiro. O sindicato afirma que os demitidos não tiveram chance de se defender. No início da manhã, manifestantes tentavam impedir a saída dos ônibus da garagem da Carriz. A mobilização, que bloqueou o portão lateral da companhia ainda na madrugada, ocorreu em protesto contra a demissão por justa causa de 26 cobradores, após a descoberta de uma fraude no sistema de bilhetagem eletrônica. Segundo o delegado sindical Alceu Weber, os funcionários foram demitidos de forma arbitrária. Não foi apresentado, pelo menos até o momento, nenhuma prova que comprovem as demissões por justa causa. Em momento algum foram chamadas esses funcionários que foram aplicadas essas demissões por justa causa, são os 26 ontem. Nós temos tentado de todas as formas negociar isso, exaurimos para que não acontecesse o que está acontecendo aqui. Desde as 10h30 da manhã de ontem até as 17h30, nós tentando mediar a situação. Apresentamos um pedido formal ao Ministério Público de mediação para que a gente pudesse comparecer lá. Até agora, nada aconteceu. A Brigada Militar formou um cordão de isolamento para garantir a liberação dos coletivos para quem queria trabalhar. Por volta das 9h, mais de 70% da frota já estava nas ruas. A Carriza atende, em média, 300 mil passageiros com 332 veículos em 28 linhas diárias. A paralisação trouxe problemas para quem precisava ir ao trabalho. Eu teria que trabalhar às 9h, né, e não vi um T9 sair, não tem como ir trabalhar. O problema é deles e quem paga a situação é nós, trabalhadores que precisamos chegar cedo no serviço, né. Há quanto tempo está esperando? Uns 30 minutos já. De acordo com o diretor-presidente da empresa, a fraude envolvia a utilização de cartões TRI de terceiros. A investigação iniciou em março deste ano e podem acontecer novas demissões. Foram investigadas um universo bem maior do que 42. Neste momento, tem 42 em condições de serem demitidos, certo? A comissão de sindicância, ela é permanente, ela não vai se excluir mais. Então, enquanto houver operação na Carriza, essa comissão estará sempre investigando agora o uso do cartão TRI. E se houver novos fatos contra algum colaborador, nós vamos agir, então, da mesma forma que estamos agindo agora. Foi a medida que se tomou, então, afastar esses colaboradores, a partir também de uma conversa que tivemos com o Ministério Público do Trabalho, onde fizemos uma ata lá e comunicamos a eles que íamos agir dessa forma. O Procurador do Trabalho, Ivo Eugênio Marques, intimou o Sindicato dos Rodoviários e também a Companhia Carriza Porto Alegreza para que se manifestem sobre as demissões no prazo de 10 dias. O Ministério Público do Trabalho espera informações e documentos dos dois lados. O procedimento preparatório vai reunir subsídios para a eventual abertura de uma investigação. E veja a seguir, Receita Federal amplia controle no aeroporto. 100% das bagagens que chegam em voos internacionais no Salgado Filho são fiscalizadas.